O primeiro dia dos shows de São João, onde Fernando de Noronha contou com um polo exclusivo para a terceira idade. Eles foram à Praça da Mãezinha no Busão do Forró e se divertiram bastante ao som de Quinho Ramalho e a banda Amor com Café. Vem, 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 vamos fazer tudo pra ganhar, segura! Entre os 60 a mais estava, toda arrumada, homenageada do São João, Terezinha de Lucas. Estou muito feliz por ser rainha do milho por dois anos já e estou muito feliz porque estou aqui nesse São João muito bonito e eu quero que seja mais bacana ainda, mais bonita ainda. A noite começou com as quadrilhas juninas da Escola Arquipélago. E a volta da Noronha Matuta em grande estilo. Tem fogueira no arraial, tem barulho rarcando no céu. A festa é promovida pela administração da ilha, Fundarpe e Petur, uma programação para todos os públicos. Isso é uma festa muito cultural para todas as idades, assim como acontece ao longo de todo o estado, a gente traz para a Fernanda e Noronha que a gente tem mais forte, que é a nossa cultura representada e multiplicada através das pessoas que aqui vivem. Então a intenção de fazer esses dois dias de festa é justamente isso, trazer aqui para a praça as famílias, os visitantes, para que possam sentir um pouquinho do que é o forró, do que é a cultura de Pernambuco. Entre os shows que duraram até a madrugada do dia 24, Daiane Santos... Forró de Nós da Terra E Gerlani Lopes, um dos grandes nomes do estado. Primeiro São João, eu passo, efetivamente, pede pelo São João, é o primeiro que eu passo na Noronha. Eu estou pressionada. A ilha está cheia de turistas. O povo de Noronha está abraçando o São João. A cidade está linda. Melhor, a ilha está linda. Para quem curtiu o São João da Ilha, só elogios. Pensei que aqui em Noronha não existia para ajudar, mas estou adorando. É a primeira vez que eu venho aqui e venho aqui para comer para o meu aniversário. Cada ano que se passa aqui melhora, né? Esse está excelente, esse está, eu acho que melhor do que os outros. Da hora, vamos, beleza? Nunca tem um São João como esse, tá trinudo.